E nós vamos lá pra Argentina, minha gente. O domingo foi de primeiro turno das eleições presidenciais, a disputa vai ao segundo turno, como se previa, mas houve uma surpresa nos resultados. Vocês se lembram que em determinado momento, alguns dos principais institutos de pesquisa apontavam o ultraliberal Javier Milley como o primeiro colocado, com a possibilidade remota, mas com a possibilidade até de que ele levasse a fatura ontem mesmo, liquidasse a eleição ontem mesmo, no primeiro turno. Não só não liquidou a fatura, como ficou em segundo lugar, com um desempenho bom, mas pior do que eu imaginado anteriormente pelo próprio gabinete dele. À frente ficou o ministro da Economia da Argentina, mais de 100% de inflação, quase 100% de taxa de juros. E o ministro da Economia do atual governo foi o preferido no primeiro turno dos eleitores argentinos. A Jovem Pan está em Buenos Aires, esteve ao longo de todo fim de semana. Você acompanhou na nossa programação e segue em Buenos Aires pra acompanhar já o começo da campanha do segundo turno. As informações chegam direto da capital argentina com o Marcelo Favalli. A confirmação de um segundo turno veio por volta das nove e meia da noite, pouco mais de três horas depois do fechamento das urnas, que são apuradas uma a uma, assim como as cédulas de papel. No momento em que a notícia foi anunciada, o atual ministro da Economia, Sérgio Massa, apareceu com pouco mais de 36% dos votos. O então líder das últimas pesquisas, Javier Milley, estava na casa dos 30%. Patrícia Buric, que esperava poder alcançar o segundo turno, havia conquistado 24% quando a apuração tinha concluído 87% das urnas. Os levantamentos de opinião publicados na semana passada, de fato, apontavam para a chance de um segundo turno, mas indicavam que Javier Milley seria o líder da votação. A virada mantém os peronistas no curso da história. Isso porque, nos últimos 40 anos, desde a redemocratização da Argentina, a esquerda sempre esteve presente na reta final da disputa presidencial. O atual governo também se manteve na administração de Buenos Aires. Alex Kicillof foi reeleito chefe da província que engloba a capital argentina. Economista de 52 anos, foi ministro da Fazenda entre os anos de 2013 e 2015, na gestão de Cristina Kirchner. Os rivais que restaram na corrida pela Casa Rosada se pronunciaram para as respectivas multidões que acompanharam a apuração nos comitês montados em hotéis em Buenos Aires. Milley não economizou nas críticas, prometeu lutar pelo fim do populismo e comparou o kirchnerismo, movimento liderado hoje pela vice, Cristina, a uma organização criminosa. O segundo colocado na apuração pediu apoio ao que chamou de momento eleitoral mais importante dos últimos 100 anos. Massa falou para um público muito animado com o resultado. Admitiu que o país enfrenta tempos difíceis e se comprometeu a não abandonar quem mais precisa. Que tengamos a capacidade de abrir uma nova etapa institucional na política argentina. Ao mencionar os desafios do segundo turno, pediu votos daqueles que não compareceram ou que anularam a cédula. E se colocou como uma alternativa a quem escolheu os dois candidatos nanicos que também participaram da disputa. Graças! Retoma o coração! Graças! Patrícia Buriti fez o tradicional discurso de derrota. Agradeceu aos votos e foi muito crítica a Sérgio Massa, a quem chamou de populista. Disse que se ele vencer, não o vai parabenizar. E ainda classificou a atual gestão como a pior da história da Argentina. O resultado afunda ainda mais a tradicional direita do país. Depois que o presidente Maurício Macri não se reelegeu quatro anos atrás, os conservadores seguem mal avaliados pelo eleitor no cenário nacional. Aliás, a abstenção de 26% é um claro recado da população à classe política. Depois que a Argentina passou pelo processo de redemocratização há 40 anos, esta foi a eleição geral com o menor número de eleitores que compareceram às urnas. Bom, a gente te apresenta agora o perfil dos principais candidatos, agora ao segundo turno nas eleições da Argentina. O ministro da Economia, Sérgio Massa, que surpreendeu a todos no primeiro turno, como você acompanhou na reportagem, representa o atual governo do presidente Alberto Fernandes. O nosso editor de Internacional, Fabrício Naitz, que explica quem é o homem que vai tentar manter a esquerda no poder. Advogado, ministro da Economia desde julho de 2022 e segundo candidato mais votado nas primárias, Sérgio Tomás Massa, de 51 anos, é o representante da coalizão de esquerda União por la Pátria. Lançado pela base governista para tentar suceder o presidente Alberto Fernandes, Massa é o nome do peronismo nas eleições e um antigo militante kirchnerista. Filho de imigrantes italianos, nascido e criado na província de Buenos Aires, Massa é formado em direito pela Universidade de Belgrano. Mas apesar de ser o principal nome da esquerda na corrida presidencial, a caminhada política começou do outro lado. Entre os anos 80 e 90, Massa participou da juventude da UCD, a União do Centro Democrático, um partido conservador de centro-direita. Em 1999, foi eleito deputado provincial de Buenos Aires, já pela vertente do peronismo. Seis anos mais tarde, no governo de Nestor Kirchner, Massa conquistou uma vaga como deputado nacional, mas abriu mão de assumir o cargo para seguir na presidência da Administração Nacional de Segurança Social. Em 2007, o atual candidato passou a receber mais atenção, quando foi eleito prefeito da cidade de Tigre, nos arredores da capital Buenos Aires, com apoio das principais figuras de esquerda do país. A primeira etapa da aventura na prefeitura durou pouco menos de um ano. Em julho de 2008, Massa foi convidado a ser chefe de gabinete da então presidente Cristina Kirchner. Novamente, um ano depois, em 2009, ele retornou ao cargo de chefe do executivo de Tigre, onde foi reeleito e permaneceu até 2013, mesma época em que rompeu com o governo. No final do mandato como prefeito, Massa lançou uma nova candidatura a deputado nacional. A eleição serviu de plataforma para concorrer à presidência em 2015, na coalizão Unidos por uma Nova Alternativa, em uma espécie de terceira via. Na disputa, ele terminou o primeiro turno na terceira posição, com 21% dos votos. Quatro anos mais tarde, já reconciliado com os peronistas, foi nomeado presidente da Câmara dos Deputados, durante o governo do direitista Maurício Macri. Apesar de serem opositores, os líderes do executivo e do legislativo possuíam boa relação. E durante a pandemia, Massa foi responsável por uma série de cortes de gastos considerados vitais no Congresso. A extensa carreira política adquiriu novos contornos em 2022. Em meio a uma das crises mais graves da história da Argentina, Massa foi chamado por Alberto Fernandes para chefiar o Ministério da Economia, no lugar de Silvina Bataquiz, que havia ficado no cargo por apenas três semanas. Em uma reestruturação no governo, Massa ganhou o status de super-ministro e passou a ser responsável também pelas pastas da agricultura, pesca e desenvolvimento. Embora a Casa Rosada tenha como trunfo a queda do desemprego no país, outros dados econômicos jogam contra o ministro. A inflação em 2022 fechou em mais de 94%, o maior nível desde 1990. Já em 2023, uma forte seca no começo do ano dificultou a produção agropecuária e fez a entrada de capital estrangeiro no país despencar. O dólar disparou, as reservas do Banco Central evaporaram e o peso teve forte queda. Agora, como candidato à presidência, Massa aposta em uma forte articulação política e empresarial, tanto nacional quanto internacional, para se manter no poder. O plano de governo é dividido em quatro pontos. Um novo pacto democrático, independência econômica, soberania política e justiça social. Bom, nós mostramos aí para vocês o perfil preparado pelo Fabrício Nantes, que do primeiro colocado, no primeiro turno, atual ministro da Economia da Argentina. E há o outsider, aquele que desde o começo da campanha se classificou como o candidato que viria para romper com tudo isso que está aí, acabar com o que ele chama de casta de políticos na Argentina. Javier Milley, que era o favorito para as pesquisas de intenção de voto, boa parte delas, mas passou em segundo lugar. Em determinado momento, houve até a possibilidade de ele liquidar a fatura ontem mesmo. É um perfil atípico, diferente e que, de certa maneira, polarizou o primeiro turno e polarizou a campanha na Argentina. O perfil dele você acompanha agora na reportagem do nosso colega, Paulo Edson Fiore. O economista se auto-intitulou anarco-capitalista. Com um discurso raro na Argentina, Milley defende enxugar o Estado ao máximo para recolocar o país de volta aos trilhos do crescimento econômico. A popularidade em ascensão alcançou o auge nas passo, primárias abertas simultâneas e obrigatórias realizadas no segundo domingo de agosto. Na etapa que precede a eleição propriamente dita na Argentina, Javier Milley terminou a jornada de votação com impressionantes 30% dos votos, uma marca que as pesquisas de intenção não identificaram. O resultado fez com que os adversários mudassem a estratégia e abriu caminho para o ultraliberal acentuar ainda mais as críticas ao sistema. Com os cabelos desalinhados e a retórica agressiva, Milley se tornou um fenômeno que sacudiu a política tradicional argentina e virou notícia mundo afora. Em cima dos palanques, o economista de 52 anos afirmou que a casta política tem medo do que ele representa, com propostas de eliminar o Banco Central, permitir o livre porte de armas e retomar a proibição do aborto. Mas nenhuma promessa reverberou mais do que substituir o desvalorizado peso argentino pelo cobiçado dólar. Depois de ser eleito o debutado em 2021, Milley abriu mão do salário em um gesto de desprezo com os benefícios dos políticos. Seu ato público mais famoso foi aquele em que apareceu com uma motosserra na mão, prometendo cortar os excessos do sistema público. Ele fala, inclusive, em diminuir drasticamente o número de ministérios e privatizar estatais que tanto pesam para os cofres federais. As críticas à intervenção estatal tiveram eco nas regiões mais desfavorecidas da Argentina, onde a pobreza aumenta e os benefícios do Estado, que tanto custam em impostos à população, mal atendem às urgências das famílias. Houve dois debates na televisão. No primeiro confronto ao vivo com os adversários, Milley afirmou que a Argentina está em decadência. O candidato ainda explorou temas como educação e direitos humanos, cujas respostas repercutiram por causa das polêmicas, a exemplo do número de desaparecidos durante a ditadura militar argentina. Apreciamos a visão da memória, da verdade e da justiça. Vamos começar pela verdade. Não foram 30 mil desaparecidos. Foram 8.753. No dia seguinte, o questionamento sobre o saldo dos anos de chumbo gerou ainda mais a adesão dos conservadores que associam o direito de investigar o Exército à ideologia da esquerda. Milley foi alvo de denúncias de ex-colaboradores que apontaram supostos pagamentos em dólares para a inscrição de candidaturas que enfraquecessem chapas adversárias e garantissem que ele fosse o escolhido pelo partido Liberdade Avança. As pesquisas sugerem que o eventual escândalo não impactou na intenção de voto, especialmente entre os eleitores, homens e mais jovens. Acusações de que o candidato tivesse plagiado parágrafos inteiros para publicar uma série de livros também não tirou dele o capital político, principalmente aquele construído por meio do programa de rádio na internet que ele mantém chamado Demolindo Mitos.